Uma adolescente de 16 anos foi agredida com um soco no rosto na madrugada deste domingo, dia 1º de janeiro de 2012. O fato aconteceu após uma discussão nesta casa de show, localizada no Boulevard Álvaro Maia, em Manaus. A vítima foi socorrida e levada ao hospital ainda com vida, mas morreu horas depois. O suspeito da agressão é o namorado dela, identificado apenas como Ronda. O velório da adolescente aconteceu na residência dos avós, no Beco São Jorge, bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. Os familiares não quiseram gravar a entrevista e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.